Tem certeza que se eu tirar uma moto no meu nome pra você, você vai me amar pra sempre, eu nunca mentiria pra você gata. Protagonista em Boku no Hiro, eu não tenho poderes, eu não vou conseguir me tornar um herói, um herói aleatório em One Punch Man, a bandidagem vai conhecer o poder da minha bike voadora. Bangui coloca recompensas pelas cabeças dos marinheiros, a Kainu, o que você fez, Bangui, eu nivelei o jogo. Os gados dela, a mina mais gata da sala, eu falando que existem meninas mais bonitas, o moleque autista roubando coisas da sala, porque pensa que está em uma dungeon. Makokun está se tornando um jovem rebelde, ele está suprimindo suas taras, apesar de ter um fetiche por tias. Tá fazendo faculdade, tem sete cursos, fala três línguas, sabe fazer equação de quarenta e sete grau, construiu um foguete, lançou sete álbuns musicais, sim, beleza, o salário é mil e duzentos, desconta umas coisinhas e trabalha de segunda a sábado, ok, ah? O tipo de coisa que meu ex-professor de química posta kkkk, aqueles dez minutos de atraso, para dar aos alunos a falsa esperança que a aula será cancelada. Qual a diferença entre jogo do bicho e bolsa de valores, na bolsa você joga e sonha, no bicho você sonha e joga? Pobre compra cachorro de rico e não tem dinheiro para cuidar, vira assombração. Foto raríssima do homem de ferro, segurando pantera negra, quando bebê por volta de 1995. Seu anjo da morte lhe aguarda, você não pode me matar, heróis seguem as leis, e quem disse que eu sou um herói? Mulher, dá um fora em um cara, sociedade, normal, homem, dá um fora em uma mulher, sociedade. Esse é o exemplo de um homem sem ar-fraer, mas, não se parece com uma mulher, exatamente. Você fica famoso, seu primeiro fã. Garota socializando, falso elogio, outro falso elogio, garoto socializando, falso insulto, outro falso insulto. Aliás, se uma menina trocar de roupa na sua frente, significa três coisas. Um, ela está interessada em você. Dois, você está no maior nível de friendzone. Três, ela ainda não te viu escondido na árvore. Olá, Mark, você ainda está maluco? Um pouco, você ainda está eliminando pessoas? Um pouco, como está seu deus imaginário? Ele está bem, como vai a sua família morta? Batata do delivery veio com fine. Você devia estar muito desesperado, segundo a página do Google, pra vir até mim querendo ajuda. Atenção, os empregados devem parar de chorar antes de voltar ao trabalho. Ele era um cara inteligente, tenha um bom dia, ele sabia demais. Aproveite suas próximas 24 horas. Garotas que cresceram sem pai, garotos que cresceram sem pai. E com esse meme, encerro o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!